E o deputado Barros Munhoz homenageou o secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sérgio Siqueira Rossi, com o colar de honra ao mérito, a maior honraria aqui do Parlamento Paulista. Sérgio Siqueira Rossi, o paulistano, ingressou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 1970. É graduado em Direito e formado em Contabilidade. O deputado, conhecido como Dr. Sérgio, dedicou a vida ao tribunal, que tem como função principal fiscalizar as contas públicas do Estado. Na homenagem, foi recebido pelo presidente da Lespe, deputado André do Peado. Uma felicidade imensa. Estamos aqui hoje, prestando essa grande homenagem a esse cidadão, Sérgio Siqueira Rossi, que por mais de 30 anos lá no Tribunal de Contas do Estado, um grande secretário, um funcionário público exemplar, exemplar, dedicado, realmente, que hoje é uma das bases, os pilares do Tribunal de Contas do Estado, que é responsável por quase, pela fiscalização de 500 bilhões de reais aí no Estado de São Paulo, nos 644 municípios, mais o governo do Estado e as autarquias. Então, além desse trabalho que ele faz no Tribunal de Contas, o Dr. Sérgio também é reconhecido por nós pelo trabalho relevante que ele faz também no Hospital Dr. Arnaldo, Instituto do Câncer, juntamente com os demais conselheiros, desenvolve um grande trabalho no combate ao câncer, naquele hospital que atende 100% o SUS. Então, só por isso, já merece todo o reconhecimento do povo do Estado de São Paulo pelos relevantes serviços que ele presta em prol da nossa sociedade. Dr. Sérgio Rossi é coautor do livro Lei de Responsabilidade Fiscal, comentada artigo por artigo. Ele participa há mais de duas décadas com conselheiros, diretores e equipe técnica das edições do ciclo de debates com dirigentes políticos e agentes municipais para orientar e discutir as boas práticas administrativas. Seu trabalho foi reconhecido na Alespe com a mais alta honraria da casa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mais uma vez, promove o reconhecimento de figuras públicas muito importantes para a nossa população, para o nosso Estado. E assim, hoje é, mais uma vez, com o Dr. Sérgio Siqueira Rossi, cinco décadas, mais de cinco décadas de sua vida dedicada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo uma das maiores referências nacionais em controle, em contas públicas, em bom direcionamento dos recursos públicos em prol da população de São Paulo. Então, para mim, é um motivo de muita honra comparecer aqui nessa homenagem no dia de hoje. O colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo é conferido a pessoas que contribuem para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado. Eu recebo com a maior alegria que um profissional pode ter em sua vida. Pouco importa o significado de uma medalha, de um diploma, mas, nesse momento, o que se sobrepõe a tudo a isso é a lembrança. A lembrança, o registro de que algo foi feito para que se chegasse a esse momento. E eu tenho a consciência absolutamente tranquila que, ao longo da minha vida, cumpri com essa ação o meu papel. Mas não posso deixar, de forma nenhuma, de anotar que fui cercado de pessoas que me emprestaram a maior colaboração, que sempre me apoiaram nos procedimentos. Significativamente, para mim, para a minha família, a honraria de hoje da Assembleia supera toda a expectativa que um profissional como eu pode ter. Eu levo isso com uma recordação permanente e eterna de agradecimento ao meu tribunal, dos senhores conselheiros, que sempre me prestigiaram e que me permitiram tentar trazer rumos diferentes ao Tribunal de Contas, que é a minha casa. A homenagem reuniu amigos, familiares, além de servidores públicos e representantes do Legislativo Executivo e Judiciário. Uma homenagem extremamente justa. Eu que convivo lá há mais de 10 anos já com o doutor Sérgio. Nosso tribunal, posso testemunhar, é uma autoridade que nós temos dentro do tribunal. Para se ter uma ideia, como você disse, o tribunal comemora o ano que vem 100 anos, dos quais 53 anos nós temos lá a presença do nosso querido Sérgio Rossi. Desses 53 anos, 34 na Secretaria-Geral, que tem a responsabilidade de coordenar toda a fiscalização do tribunal. Então, é uma homenagem bastante justa. Trata-se de uma pessoa extremamente competente, uma pessoa correta, uma pessoa que contribuiu muito para que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fosse hoje um dos tribunais mais respeitados do país. O Tribunal de Contas é um tribunal que cuida de praticamente a fiscalização das contas de quase todas as prefeituras, menor capital, Estado, autarquias, empresas públicas. E o Sérgio é o secretário-geral do Tribunal de Contas. Eu mesmo já despachei com ele, tive com ele. Além dele ter uma grande capacidade técnica, ele tem uma grande capacidade pessoal de poder dialogar, de poder entender o problema, de poder ajudar a quem quer corrigir ou quem, porventura, cometeu um equívoco. Um grande profissional que está há anos lá no tribunal e todas as vezes que tive com ele para procurar solucionar problemas, para procurar tirar dúvidas, para procurar professuar alguma lei, sempre foi uma pessoa extremamente acolhedora e extremamente técnica e super eficiente. O deputado Barros Munhoz, que presidiu a Lespe por duas vezes e também foi secretário estadual e ministro da Agricultura, ao longo de sua vida política, teve a oportunidade de conhecer bem o trabalho e a obra de Sérgio Rossi, a quem conferiu a homenagem. Uma pessoa inigualável, uma pessoa maravilhosa, respeitada, séria. E eu acho que isso aviva, no coração de todos nós, a esperança. A esperança de que os servidores sejam reconhecidos pelo trabalho fantástico que realizam. O nosso Tribunal de Contas é um orgulho para São Paulo. Lógico que tem excelentes conselheiros, competentes conselheiros, mas tem um corpo técnico invejável, invejável. O Sérgio Rossi é um exemplo de cidadão e de servidor público. Eu acredito que a homenagem é mais do que justa, foi unanimemente aprovada e o Sérgio é um exemplo para todos os servidores públicos. e um motivo de orgulho para todos os paulistas.